Fala pessoal, Oficionário aqui, mais um vídeo pra vocês. Com o teaser da próxima liga, né, já saindo aí, eu queria fazer um vídeo passando mais ou menos as minhas expectativas do meta e o que eu acho que vai mudar, né? Se você perdeu o teaser, eu vou deixar o vídeo aqui em cima na descrição pra você acompanhar aí tudo que a gente já sabe até agora. E o objetivo desse vídeo é mesmo passar mais ou menos o que eu acho que vai acontecer e o que eu quero que aconteça nessa próxima liga, né, com relação ao meta. Então eu quero ultrapassar aqui falando mais ou menos sobre as ascendências, alguns itens e skills que eu acho que estão um pouquinho fora da curva que provavelmente ou deveriam ser nerfadas, né? Lembrando, eu vou usar dados ali do Pio e Ninja, né, usando algumas separações aqui de primeiro, segundo e terceiro dia, primeira semana, primeiro mês e segundo mês pra gente ter uma ideia de como que essa liga evoluiu. E o que que eu acho que deveria acontecer, tá? Vou começar focando em ascendências primeiro e aí depois a gente volta passando pontualmente sobre itens e algumas skills, tá? É, primeiro dia dessa liga foi o típico, né, de toda liga, você vê muito trapper, muito miner, né, porque trapper, miner, é fácil de você levantar fácil pra matar boss e tal, é, é uma parada mais pra quem gosta de ruxar. E como a gente tá falando aqui do Pio e Ninja, onde pega o top do top do top ali da galera, que consegue pegar tipo level entre 80 e 90 no primeiro dia, isso vai puxar um pouco, né, pra uma parada um pouco mais tryhard. Não é o, o, uma foto de tudo que tá acontecendo, mas é a galera que tá ali pegando e abusando de todas as vantagens possíveis. Então, a DDD costuma nerfar tanto por popularidade quanto por essas coisas que estão sendo um pouco abusadas aí, né. E de cara a gente vê, a maioria tá jogando de Sanguinade e Seismic Trap, né, que são os saboteurs. A gente vê também a Explosive Arrow, que é o elementalista ali de, é, de Explosive Arrow, balista, que também é muito forte. Mas eu acho que essas skills não vão tomar nerfs, elas são populares no League Start pelo poder que elas têm no começo. Você vai ver que a medida que a gente for passando nos dias, a quantidade de saboteurs e elementalistas vai diminuindo. Então, não é algo que eu acho que é muito preocupante, é só uma coisa que é boa, meio que por falta de opção. Então, pra mim, seria mais interessante pra melhorar a experiência de League Start, é você bufar outras coisas em vez de nerfar essas builds, tá. Então, isso já elimina as elementalistas e saboteurs da jogada aí. É, a gente vê também muito Necromancer, que tem principalmente a parte de Esqueletos e Detonate Dead. Detonate Dead já, a DDD já falou que vai ser mexida, né. Detonate Dead hoje ainda funciona só porque, na última vez que eles mexeram nos corpos dos Espectros, a vida dos Espectros, eles esqueceram de mexer em dois corpos que a gente usa hoje, que é Auric Champion e Auric Colossus. Então, isso vai ser resolvido. Eu acredito que Detonate Dead caia bastante no ranking aqui, né. E aí a gente vai ver bem menos, principalmente, né, nos top tiers de play aí. Pode ser que ainda funcione, existe a variação de Unearth, se a Ashes of the Stars não tomar nenhum Nerf nem nada, você pode ver Detonate Dead funcionando ainda, se a galera quiser fazer essa variação que é um pouco mais cara. Mas isso daí seria uma build mais avançada aí, né. Esqueleto, eu acho que tem aquela appeal de ser uma build fácil de fazer pra quem é novo no game e tudo mais. Eu não acho que é uma build overpowered que vai precisar ser nerfada. Então, pra mim, deixa do jeito que tá, não tem maiores problemas, né. A gente vê vários Increased Dursos também por causa de Righteous Fire, né. Righteous Fire não é uma skill muito forte em termos de dano. Ela é uma skill confortável e por isso que ela é muito popular, né. Você vê Righteous Fire, principalmente no endgame, mais utilizada pra buffar algumas coisas. Então é por isso que você vê Righteous Fire em muitas builds, mas não é necessariamente porque o Righteous Fire como skill é muito boa pra matar monstros e tudo mais, né. Eu mesmo tenho um Righteous Fire no meu Code Reap, que é só pra aumentar meu Spell Power em 40%. O que eu acho que seria interessante, né, e é onde eu acho que talvez a DDD possa fazer alguma coisa nesse sentido, é justamente tirar essa propriedade de Righteous Fire de buffar Spell Damage, bota o dano na skill mesmo, em vez dela ser usada como um buff, ela ser usada pra dano mesmo. Eu adoraria que o Righteous Fire fosse forte o suficiente pra competir com outras builds aí no mérito dela dando dano, em vez de hoje ser uma buff, né. E isso volta um pouco no Inquisitor e aonde eu acho que ele pode sofrer um pouquinho, né. Hoje o Inquisitor é muito popular, porque se você olhar aqui, Pious Path faz com que enquanto você tá em Consecrated Ground, que no caso do Inquisitor é toda vez que ele para de andar por causa de Sanctuary, você ganha Consecrated Ground. Enquanto você tem Consecrated Ground, o teu Regen de Vida vira também Regen de Energy Shield, né. E ainda tem outros buffs aí relacionados ao fato do Consecrated Ground aumentar o efeito e aumenta o Regen que ele dá e tal. Então o Templário tem muito Double Deep, que a gente fala de Regen. Ele estaca Regen de Vida que vira Regen de Energy Shield, então você consegue dobrar o teu Regen. Isso daqui hoje é poderoso demais, você vê muita build hybrid aproveitando disso daqui pra fazer coisas absurdas que nem o meu Code Reap Inquisitor fazia. Então pra mim isso corre o risco de sofrer alguns ajustes, tá. Mas o que eu acho que seria mais interessante é, e aí volta naquilo que eu tava falando, o que eu gostaria que fosse feito. Hoje, Inquisitor, Necromancer, Champion, você vê bastante e tal, todas essas ascendências aqui aparecem muito porque essa galera que tá aqui no fundo do busão não consegue competir. Pra mim seria mais interessante ter uma penca de ascendências válidas do que nerfar o que tava funcionando, né. O que tá funcionando, funciona, é mais por falta de opção, né. Você vê normalmente isso nos metas shifts que aconteceram há um tempo atrás. Bow não era muito viável porque era chato de montar. Bota Crystallize Omniscience, dá rework nos Bow. Bow ficou legal. Spell Self-Cast tava ruim. Aumenta o dano do Spell Self-Cast. Então, acho que a ideia hoje é dar a opção pro player, em vez de tirar a opção pro player. Eu acho que a DidiD tem feito isso nos últimos, é... Nas últimas ligas. Então, o que eu torço pra acontecer, pra tentar mudar, né, o que tá acontecendo aqui, né. Você vê que, tipo, o primeiro mês de liga, Sabotur começa a cair. Lá pra, né, daqui é meio da primeira semana. Na primeira semana, Sabotur já nem é mais uma variável, né. Todo mundo virou outras coisas ou transicionou pra outras builds, né. O maior problema que eu tenho hoje é que se você puxar aqui, ó... De todas as ascendências, o quê? Mais da metade são quatro ascendências, né. Eu acho que é por causa disso. É uma falta de opção mais do que essas ascendências estarem roubadas, né. Porque, por exemplo, o Necromancer já foi muito mais forte. É... Já foi... É... Sofreu inúmeros nerfs e tudo mais, né. O Elementalista também era muito forte há um tempo atrás. E aí você vê que existem diversas ascendências. Por exemplo, o Trickster. Que a DidiD preferiu tirar Ghost Shroud, a Ghost Dance do Trickster. Pra colocar na Tree. E deixou ele sem muita coisa aqui. Então, Trickster era uma ascendência até relativamente popular. Por quê? Porque ela tinha algumas coisas únicas do playstyle dele. Então, em tirar essas coisas e colocar aqui... Trickster sumiu do mapa. Gladiador, a mesma coisa. Gladiador era uma ascendência extremamente popular. Só que aí eles tiraram Versatile Combatant, nerfaram pra caralho o negócio. E agora Gladiador também sumiu do mapa. Então, eu acho que o que deve ser feito pra melhorar a diversidade de builds... Não é necessariamente... O problema não tá necessariamente em skills. O meta atual não tá muito crazy em termos de um... Tem nada muito overpowered. O que eu acho que é mais complicado são alguns itens que eu vou entrar em breve. E as faltas de variedade de ascendência. Se você vê na primeira semana, cara... Tem ninguém jogando de absolutamente nada aqui. O fim do busão aqui, cara... Não é 10% da player base, velho. Por quê? Porque não tem variedade. Se você procurar Berserker, alguma coisa assim... É... Tá todo mundo usando a mesma coisa. Ou é Venom Gair ou é Lightning Strike. Por quê? Existem duas builds que conseguem explorar bem o Berserker. Eu fiz Berserker por causa de Venom Gair. Porque era boa pra formar Simulacrum. No começo da minha liga, eu joguei de Hyrule Fent só por causa de Dex, Stacks e Sysbalista. Você vê que Hyrule Fent tem uma build. Uma build de Totem viável. Tá vendo? 90% da galera tá jogando Sysbalista. Né? Então, eu acho que o que tem que ser feito é pegar e dar uma olhada nessas ascendências. Cara, Jugg. Quem que joga de Jugg? Jugg é só um Accuracy Stacker aqui e ali. Tem uma build que funciona. Sabe? Então, eu acho que tem que ser observado essas ascendências que estão aqui no fundo do busão. E dar um up nelas em vez de só nerfar o que funciona. Eu acho mais interessante você ter várias ascendências diferentes que estão competindo do que você simplesmente pegar e nerfar o que já tá funcionando, né? Então, isso é no assunto de ascendências. Eu acho que Inquisitor provavelmente toma um nerfzinho ali no caso do Regen. Porque realmente é um pouco forte. Ocultista, Ascendant e Necromancer, elas são boas. É mais por falta de opção. Então, eu acho que Champion também é muito popular por causa de algumas situações com alguns itens específicos. Você vê muita gente abusando de Interrogation. No começo de liga, você vê também Perseverance ser uma opção muito forte, né? Tá aqui, ó. 50% dos Champions usam Perseverance. Que é uma maneira muito roubada de você estacar defesa e ataque ao mesmo tempo. Então, é por isso mais que algumas dessas ascendências estão aqui. Mais pelo caso dos itens e a falta de opção do que necessariamente o poder delas propriamente dito, tá? Então, aproveitando isso, vamos entrar em itens e uniques que são muito roubados. Primeira semana aqui é aquilo que eu falei. É Trapper, Code Iron Point, né? Alguns itenzinhos de leveling. Acho que aqui não é muito interessante a gente entrar em mais detalhes. O que eu acho que você começa a ver é a partir da primeira semana o negócio começa a se consolidar. À medida que a galera sai das builds de Trapper e começa a entrar nas builds de fato que vão ser usadas pra carregar ali, né? Primeira semana a galera já tá fazendo o simulacrum. O meta já começa a moldar um pouco mais. E aí você vê que a Aegis disparado. Quanto mais passa na liga, ele começa a ganhar cada vez mais espaço, né? E eu acho que eu adoro a Aegis. Pra mim é o item mais... É um dos itens mais da hora do jogo. Disparado melhor, Shield do jogo. Mas já chegou num ponto em que ele é basicamente o único Shield do jogo. Ou tua build usa Shield muito específico, que nem era o caso do Reap. Ou você usa a Aegis Aurora. Você só tem duas opções, né? E eu acredito que o Aegis sofra alguma modificação. Principalmente porque, além do Aegis ser extremamente poderoso por causa do meta defensivo agora. De todo mundo usar Determination. Todo mundo querer estacar resistência máxima com Melding of the Flash. Eu imagino que... E seria justo o suficiente já... Tirar esse Maximum Code Rest do Aegis. Tá? Ou diminuir isso daí. Já seria algo que dificultaria aquelas builds que ficam com 90% de Max Res, etc, etc. Eu acho que entrar no mérito ali de diminuir... A porcentagem de Energy Shield que você ganha quando você bloca. Eu acho que aí já mata o item. Né? A maioria da galera vai procurar outras opções. E fazer um Shield raro... Com Energy Shield Unblock ou alguma coisa assim. Em vez de focar no Aegis, né? Tinha gente especulando que talvez Nerf em Determination... Pra ser mais difícil destacar armor. Pra conseguir regenerar essa armor e tal. Então acho que é justo tirar o Code Rest. Acho que se mexer na Armor Unblock ali vai ficar um pouco salgado demais, né? É... Legacy of Fury que é outro item que tá sendo muito popular por causa de Ratchet's Fire. Aí eu acho que não acontece nada. Talvez diminua um pouquinho da porcentagem de vida ali. Porque tem muita gente usando isso aqui em Deep Delve. Explodindo o bicho com muita vida. Mas não é nada muito crazy, né? É aquilo que eu sempre falei. As builds que usam são builds de Fire Trap. Não de Ratchet's Fire. Ratchet's Fire tá sendo usado hoje mais pra bufar Fire Trap. Você vê isso na evolução dessa liga, né? Se você pegar aqui, terceiro dia, a galera que tava usando Ratchet's Fire, metade tava usando Fire Trap. Né? Porque foram perceber o poder da Fire Trap ali e tal. Quando você pula aqui na primeira semana, 93%. Tipo, é um pulo absurdo, né? Da quantidade de gente que começou a usar Fire Trap. Né? E você vê que à medida que a liga foi evoluindo, ó. Primeira semana pra primeiro mês, tava quase todo mundo que usava Ratchet's Fire tava usando Fire Trap. Por quê? A galera percebeu que o Ratchet's Fire por si só não dá dano suficiente pra fazer single target. Então é onde Fire Trap veio pra suprir essa fraqueza do Ratchet's Fire. Né? Mas assim, eu acho que aquela bota não sofre muito quanto a isso. Né? Eu acho que do que a galera tem usado, principalmente primeiro mês de liga, o que corre o risco de ser nerfado mesmo vai ser a Ash's Aurora, Melding of the Flash, eu acho que é mais interessante nerfar as fontes de Max Res do que a gema em si. Ela já tem um downside bem grande, né? E aqui, óbvio, Maze Blood, a Chase e a Irem vai ficar do mesmo jeito, o Red Hunter fica do mesmo jeito, o Red Hunter já sofrou uma alteração ali, um pseudo nerf, mas que no final da liga ficou legal. E a única coisa que eu vejo mudando também é talvez Omni e Ashes. E no final da liga você vê que mais de 50% dos tryhards aí estão usando. Omni ou Ashes ou The Stars. Mesmo em uma liga que os Recombinators mudaram e fizeram amuletos absurdos. Eles ainda são muito presentes. E eles são culpados pra boa parte do meta estar do jeito que tá. Então, eu acho que se a Didi for mais ou menos por esse lado, de mexer em alguns itens que estão causando um impacto muito grande no meta, seria um pouco mais interessante do que a gente sair nerfando ascendência, sair nerfando skill. Onde eu acho que as skills e as ascendências por si só estão bens, é só bufar melee. Eu acho que melee tem que ser bufado, trazer aí pra bater de frente com o Spell, bater de frente com tudo que tá sendo usado hoje. A gente tem Bow indo super bem, a gente tem Spell indo super bem. Eu acho que melee, né, e algumas builds de Summoner estão muito fraquinhas. Eu adoraria ver tudo quanto é skill de Slam de volta. Eu adoraria ver Summon Skeleton de volta... Summon Skeleton não, perdão. Summon Raging Spirits de volta. Algumas. Spectro de volta. Slammon Reaper lá que nunca foi usado pra nada. Eu acho que isso valeria a pena, em vez da gente sair nerfando tudo que funciona. Então, as minhas previsões é... Omni pode sofrer alguma coisa, Ashes também algum ajuste. Eu acho que, apesar deles serem mais raros, não mudou muita coisa, só dificultou realmente... Muita gente mais nova no game conseguir esses itens. Então, eu acho que não teve o efeito desejado. A Aegis Aurora deve sofrer alguma coisa. E tomara que não, mas eu vejo talvez algumas skills, que nem Defiance Banner e Determination, tomando um nerfzinho também, por causa do Aegis, porque ele é tão forte. Então, pode ser que vá por esse lado. Ou nerfa o Aegis em si, ou nerfa um pouco as defesas, o que seria muito triste pra mim. Né? Outro item que também pode sofrer um pouco é a Perseverance, mas é mais por uma questão de early game, né? Você vê que no começo da liga, 90% dos Champions estão usando, né? Então, eu acho que é um item que tá fazendo o duelista ser obrigado a jogar de Champion. Por causa disso, seria um caso à parte, mas pode ser que aconteça também, tá? Então, é isso daí. Quanto a skills e tudo mais, eu acho que não precisa mexer muita coisa. No caso de nerf, né? Pra buffar melee tem que ser buffado. Algumas skills de Summoner, eu acho que também é importante, né? Pra mim, e buffar melee no sentido do melee físico. Porque se a gente buffar melee só por buffar, todo mundo vai virar Poison, ou todo mundo vai dar Ignite com melee. Que sempre, né? Quando você buffa demais, a galera vai pra esse lado. Então, eu acho que partindo mais ou menos pra esse lado, eu acho que seria interessante, né? Buffa as ascendências, tira alguns uniques que são meio fora da curva aí. Eu acho que com a remoção dos Recombinators, já dá uma amenizada em algumas coisas. Mas aí a gente tem que ver o que vai entrar de craft roubado pra essa próxima liga, né? Pode ser... E vamos ver. Assim que o manifesto sair, pode ter certeza que eu vou trazer todos os detalhes aqui pra você. Beleza? Então, se esse vídeo, né, te ajudou, por favor, deixa aquele like, aquele sub, pra ajudar a gente aí nessa... no começo dessa próxima liga. E eu vou começar trazendo aí, continuar trazendo pra vocês todo o conteúdo que eu puder, pra ajudar vocês a estartarem da melhor maneira possível. Tá bom? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço. Até o próximo. Até o próximo.